Todos preparados para a TSI? Bora! Todos preparados? Opa! Com certeza! Ele é híbrido! Puxa elétrico e aqui eu ligo combustão GTR Caralho! Nossa senhora! Desliguei Coloca a carregar Faz 940 km com 40 litros de combustível Caralho! 204 cv E 35.7 de torque Motor 1.4 turbo Muito demais! Obrigado! Obrigado! Boa noite! Esse aqui é o GTR Golf híbrido da Vox Tem o motor 1.4 150 cv Parte elétrica que a gente está aqui agora São 102 cv E na junção dos dois motores 204 cv Tem 35.7 de torque 0 a 100 7.6 Ele tem uma autonomia de 940 km 30 km Andando na combustão Mais o elétrico E se andar 100% elétrico Ele tem uma autonomia de 50 km Certo? Certo! Boa noite pra vocês! Boa noite! Obrigado aí, gente! Vai que até é!